Esse macacão do Jin, tô muito fofo e redonda, eu tenho um peruco Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Janet Vlog, mais um vlog pra vocês Mas hoje não é vlog, hoje é reagindo a Jin do Beach House Que é aquela performance que ele fez, do meio que baby shark Mas hoje eu vou estar reagindo, vai ser só um minutinho, um minuto e doze segundos Fica aí que nós vamos reagir junto É isso aí, um reagir junto, espero que vocês gostem, espero que vocês compartilhem E não se esqueça de se inscrever no meu canal Eu sei que a câmera tá muito perto, ela tá muito próxima de um do outro Mas é assim mesmo, você vai se acostumar É que a minha câmera traseira não tá muito boa assim, então a câmera de frente tá mais boa Dá pra mim viver a autoestima da gata Então vamos lá, começar Eu espero que vocês estejam me ouvindo bem, porque esse fone de lapela não tá pegando Eu tenho que instalar uma câmera nele Eu tenho que instalar uma câmera no meu celular, no meu dispositivo Pra poder pegar esse microfone do desgraçado Vocês tão vendo que aqui tem um Aqui tem um Não sei se tá focando, tá focando mais em mim A câmera tá gostando mais de mim Aqui ó Aqui tem um microfone Não Aqui tem um microfone E aqui tem um fone E é aqui que eu preciso colocar o microfone Pra ele funcionar na câmera, só que ele não funciona comigo Se vocês souberem, me avisem aí nos comentários Obrigada Obrigada Vamos lá então começar meu vídeo Porque chega de falação Vocês viram que eu tô com a camiseta de um De um grupo Que é aquela maravilhosa da TWICE Vamos lá Só deixa eu ver quem TWICE Tava em promoção aqui na minha cidade Então eu comprei, eu fui lá e comprei Eu só não comprei a camiseta da BLACKPINK Eu só não comprei a camiseta da BLACKPINK Porque a cara das meninas tava mais bugada do que Do que Eu não sei explicar Mas tava bugada a cara delas Ah que eu ia comprar assim Aquela cara Aquela cara não Aquela camiseta Então vamos lá gente É pra reagir a BTS O DIN Eu vou colocar aqui A música tá falando de peixe Provavelmente tá falando de peixe né DIN Foco no DIN Eu já peguei o ritmo da música? Que É Que É Que O É Meu outro voz Ele fazendo assim Que bonitinho Tô passando na criança Cara, esse macacão nudinho Tô muito fofeio Ele tá passando na criança Uma criança, um adolescente, eu não sei Mas ele tá muito fofo Ai, deixa Ai, ele fica Tipo, com a mãozinha assim Tipo, pescando A rebolada no final Ai, ele piscando Ai, que fofo Era só isso, gente Era só isso Eu queria ver o edit das fãs que fizeram Que fizeram Ele lançando meio que Baby Shark Sabe, uma montagem É claro, né, Casarme faz essas montagens Eu sei, eu sei Esse foi o vídeo Espero que não tenha Acho que não vai ficar longo Eu vou postar logo Eu vou postar esse vídeo aqui Esse vídeo tá sendo gravado À noite Como vocês estão podendo ver aqui Eu tô quase morrendo E dia 18 do 8 Gente Dia 18 do 8 Aniversário do meu Do meu Bebê Meu bebê de 30 anos J-Dragon Meu Deus Ah Aniversário dele Esse foi o vídeo Eu não achei O edit que eles fizeram do Baby Shark Dessa música Nesse Esse vídeo curto Do Jin Dele dançando Eu achei muito bonitinho Quando ele tava dançando Entra a camiseta Aquele marcatão Combinou muito Espero que vocês tenham gostado Do meu vídeo Vai ficando por aqui, gente Até o próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado Curta, comenta, compartilha E faz o seu melhor Ai Dê o seu melhor Pra dar o melhor pra mim Eu te dou o melhor Você me dá o melhor Isso Isso Você entendeu? Não Eu espero que O áudio esteja excelente Espero que o áudio esteja excelente Porque sem o microfone, gente Eu não saquei esse vídeo, sabe? Um sacrifício Muito grande, sabe? Eu não sei se vocês estão me ouvindo daí A voz tá bafada Não sei como que tá Eu não sei se vocês estão me ouvindo daí Eu não sei se vocês estão me ouvindo daí Eu não sei se vocês estão me ouvindo daí Eu não sei se vocês estão me ouvindo daí Eu não sei se vocês estão me ouvindo daí Eu não sei se vocês estão me ouvindo daí Eu não sei se vocês estão me ouvindo daí Eu não sei se vocês estão me ouvindo daí Eu não sei se vocês estão me ouvindo daí Eu não sei se vocês estão me ouvindo daí Eu não sei se vocês estão me ouvindo daí Eu não sei se vocês estão me ouvindo daí Obrigado.